Vinhos femininos? Não, não são femininos nem são masculinos, são vinhos. No sentido que existem vinhos elegantes, uns mais que outros, julgo que sim. Eu acho que não, que não existem vinhos femininos. Acho que é a forma como cada um interpreta, cada vinha, cada terroir, cada local. Este vinho acaba por ser a reflexão da maturidade das vinhas, portanto das quatro castas que lhe dão origem. Essa conjugação da maturidade da vinha com o especial do terroir, permite depois este resultado final. É um alicante poché com já uma vinhas velhas, de choca palha, e que eu acho que tem uma expressão extraordinária da casta. Muito elegante, mas com muita concentração e equilíbrio. Por isso acho que é um vinho especial. É marcante por aquilo que ele é e faz parte da minha história junto do vinho do Porto. Tchau! Tchau! Tchau!